Suzana Vieira, gente, todo mundo conhece, ela é igual fã, né? Ela tem a língua igual chicote. Ela não perdoa, ela fala o que ela pensa, e não é que ela detonou os influencers que agora estão dominando a televisão aberta também? E ela foi bem polêmica nessa opinião dela, como sempre, para saber o que nossa querida atriz Suzana Vieira falou sobre os influencers. Será que ela criticou a Rafa Kalimann? Descubra! Suzana Vieira, gente, que não tem papas na língua, detonou influenciadores que estão virando autores. E antes de eu ler o que a Suzana falou, eu quero saber de você que está me assistindo aí, o que você pensa de tudo isso? Você vai concordar ou discordar com a Suzana? Vamos lá dar uma olhada no que a Suzana Vieira falou, porque quando a Suzana Vieira vem para falar alguma coisa, a gente já até sabe como é, né? Enfim, ó, abre aspas. Não tenho a menor noção do que são. Influência sou eu. Realmente, você é uma influência, né? Estou há 40 anos na TV. Eu influenciei 40 mil pessoas nesses anos. Influência é Agnaldo Silva. São autores da Globo. Os grandes autores, os músicos, fecha aspas. Eu entendi o que a Suzana quis dizer, Watson, que os influenciadores, na visão dela, são pessoas que estão na televisão, que falam com o povo há bastante tempo, que são conhecidos na rua, né? Que passam todas essas lições através dos seus personagens, né? Para o público assistir, para o público se lapidar, se atualizar. Eu entendi o lado da Suzana. Só que eu acho também, gente, né? Que tem um pouco de preconceito na fala dela. Porque, assim, hoje em dia, Watson e pessoal que estão me assistindo, é o que é o normal de se acontecer, né? As pessoas aparecerem na internet. Por exemplo, eu tenho um talento aqui, sabe? Mas, tipo, Watson, tu acha que eu vou ter oportunidade de aparecer na televisão para mostrar o meu talento? Aliás, eu nem sei qual é o meu talento também. A gente aprende muito sobre a gente. Às vezes a gente não sabe se a gente quer ser autor, se a gente quer ser cantor, se a gente quer ser influencer, né? Sei lá, youtuber, tiktok, apresentador. A gente não sabe o que a gente quer ser. A gente tem essa dúvida. Hoje em dia, Watson, né? A internet, ela dá vida a muitas pessoas. Pessoas agradáveis e desagradáveis, sabe? Então, acredito eu que não é a questão, Suzana, da pessoa vir ou não na internet. É a questão da pessoa ter uma oportunidade de mostrar o seu talento. E tudo isso, gente, tem a ver com talento. Na minha opinião, gente, não tem problema você pegar uma influencer e colocar na TV. Desde que você coloque no lugar certo. Por exemplo, o SBT aí errou com muitos desses influencers. Errou, mas acertou também. Cariuxa foi colocada no lugar certo. Tá bombando. Entendeu? Reavivou o programa. Sabador com Vigínia. Ótimo. Tilo Lipa. Tudo bem que o Tilo Lipa não vem da internet totalmente, né, Vácio? Vem também do circo. Mas, enfim. Lucas Neto. Então, tem pessoas que você sabe que tem talento pra determinadas áreas. E é só você encaixar eles ali. Entendeu? Então, eu penso assim, gente, na minha humilde opinião, né, que o SBT e outras emissoras estão sendo bastante ousadas de testar essas pessoas. A própria Globo também. A Globo sempre deu oportunidade pra pessoas que veio do teatro, modelo, BBB. Ana Clara, por exemplo, é uma grande apresentadora. Veio do Big Brother. Então, a gente não pode ficar simplesmente com esse preconceito, como se as pessoas não tivessem talento porque elas vêm de um Big Brother, de uma fazenda. A questão, gente, é a pessoa ser colocada no lugar certo, Vácio. Se a pessoa realmente não é esforçada, não tem talento, óbvio que não vai funcionar. Se a pessoa tem talento, a pessoa vai fazer aquele projeto dar certo. Sabe? No caso da Rafa e da Jade Picon, gente, eu acho que a Malhação faz muita falta, Vácio. Porque lá na Malhação, elas poderiam se aperfeiçoar melhor. Já que a Malhação dura um ano, né? É um ano de aprendizado. Então, elas poderiam ter se aperfeiçoado melhor lá. Em vez da Globo simplesmente ter pegado elas duas cruas e ter jogado lá. Tanto em travessia, tanto em família, tudo. E tenho certeza, Vácio, que outra pessoa daqui a pouco já vai aparecer pra ser colocada lá na boca dos leões. Então, acredito eu, gente, que, tipo, precisa-se ter esse entendimento de, tipo, cara, bora dar uma oportunidade, mas bora dar um papel pequeno. Sabe? Acho que a Jade poderia ter começado com papel pequeno. A... Como é o nome dela? A Rafa poderia ter começado com papel pequeno. Sabe? Não precisa botar como papel principal, gente. A gente precisa ter essa noção de que essas pessoas também precisam ser poupadas. Porque a gente sabe que a galera da internet cai matando. E não vou dizer nem que eles estão totalmente errados. Porque, realmente, se pegar uma pessoa despreparada e colocar lá, é ruim pra todos os lados. É ruim pra história da novela. É ruim, por exemplo, pra... A própria pessoa em si, né? Tem toda essa pressão em cima. Então, acredito eu que é preciso testar, sim, o novo. Mas o novo no lugar certo, sabe? Eu entendo a fala da Suzana, gente. Eu acho que a Suzana não tá errada quando ela fala que influenciadora, na opinião dela, é ela e outras pessoas que já estão há bastante tempo influenciando. Só que a Suzana também tem que abrir a cabeça dela que o novo também é isso, sabe? Que as pessoas hoje em dia são descobertas na internet. Se, por exemplo, Vaz, eu não tivesse o meu canal no YouTube, como é que você ia me conhecer? Como é que você ia saber a minha opinião? Saber a minha personalidade? Saber a minha vida? Dificilmente. Então, a gente precisa entender que, hoje em dia, é o trabalho, é o ganha-pão de muitas pessoas. Eu entendo o lado da Suzana. Hoje em dia tem tanta gente que você nem conhece. Não é verdade, Vaz? Eu, por exemplo, gente, eu não conheço a maioria desses influenciadores. Sabe? Por exemplo, eu vi um vídeo ontem da menina no TikTok falando assim, tô gravando isso aqui dia 1º de agosto. Então, foi no dia 31 de julho. A menina falando no TikTok, assim, que ela foi numa festa e tinha tantos influencers metidos, sabe, Vaz? Destratando empregado. Um monte de coisa. Não é o que eu acho lamentável. E... Eu fico pensando, assim, enquanto eu assistia o vídeo da menina, pensando, meu Deus, se eu tivesse numa festa dessa, eu ia me sentir muito deslocado. Porque eu não conheço muito influenciador, gente. Eu não sigo. Se o Vaz não for na minha rede social mesmo, ele vai ver. Tanto nas minhas duas contas do Instagram, se conta de dedo, Vaz, os influencers que eu sigo. Acho que de influencer mesmo, acho que eu só sigo só a Jade e a Rafa. Que eu gosto muito delas. Agora, tipo, esse negócio de Virgínia, Foquinha, quem mais? Deixa eu ver mais aqui. Juliano Frois. São pessoas que eu conheço. Eu sei quem é. Mas nem todo mundo eu também sei. E nem todo mundo também eu sigo. Às vezes eu não sigo. Por que eu não tenho nada contra a pessoa? É só que eu simplesmente não acompanho. Sabe, Vaz? Hoje em dia é tanta influência. Tantas gente... Tem gente que eu não conheço. Por exemplo, eu conheço muito mais pessoas do TikTok e do YouTube do que do Instagram. Se o Vaz só chegar pra mim e me mostrar uma foto de uma pessoa. Fã, você conhece essa pessoa aqui? A não ser que seja uma pessoa que fez alguma novela, alguma coisa, eu posso conhecer. Mas se for uma pessoa assim, aleatória, se o Vaz só chegar pra mim e Fã, tu conhece essa menina aqui? Eu vou olhar pra foto e falar Não conheço. O Vaz só vai pensar que eu tô mentindo? Não, eu realmente não sigo. Eu não acompanho. Eu não vejo, Vaz, esse negócio de moda. Não vejo esse negócio de maquiagem. Não vejo esse negócio de comédia. A única pessoa que eu sigo aqui no YouTube, gente, que faz perfil de comédia é a Dinamorais. Eu só conheço Dinamorais e é quem trabalha com Dinamorais. O resto eu não conheço. Alguma pessoa ou outra eu posso saber quem é. Por exemplo, o Palhaço Caroça, né? Que o Vaz só fala. Eu sei quem é. Mas, tipo, seguir eu não sigo. Então, tipo, hoje é tanta gente, né, Marcelo? Que você perde de contas. Quantas pessoas tem? Então, eu entendo o lado da Suzana, né? Que ela é uma pessoa conhecida no Brasil todo. Você chegou daqui na Bahia até o ar e falou Suzana Vieira. Todo mundo vai saber quem é Suzana Vieira. Não é verdade, Vaz? Então, se você chegar num lugar e falar Rafa Kalimann, será que as pessoas vão conhecer? Algumas pessoas sim, outras não. Então, tipo, tem essa questão também. Mas eu não acho que isso é saudável, sabe? Da Suzana ficar alimentando. Porque isso aí pode, uma hora ou outra, acabarem taxando ela como uma mulher preconceituosa. Eu não quero que isso aconteça. Porque eu sei que a Suzana não é preconceituosa. Eu acho que ela tá realmente, assim como outras pessoas, mais resistente a ter essas influências ali, ocupando esses espaços. Mas, minha querida, é o que vai acontecer. E a questão não é dar oportunidade. A questão é realmente ter talento. Eu acho que a questão é sempre o talento. O talento tem que ser visto. A pessoa pode ter, gente, sei lá, Vaz, 500 mil seguidores. Ela pode ser muito mais talentosa do que uma pessoa que tem 40 milhões. Verdade, né? É. Seguidor, gente, não mede talento. Fama não mede talento. Tem pessoas que têm fama. Tem cantores aí que têm fama, que têm dinheiro e não cantam nada. Eu poderia falar um número aqui enorme de cantores que eu, eu, Daniel, eu acho que não cantam nada inclusive, Vaz, sem querer desmerecer, eu acho que eu cantando canto até melhor que essas pessoas. Não vou falar quem é. Se o Vaz, não quiser, ele pode até me perguntar, ele vai perguntar. Posso até falar um nome ou dois lá que eu acho que não cantam grandes coisas. E eu acho, Vaz, sem querer desmerecer, que a minha voz, às vezes, chega a ser melhor do que a voz da pessoa. Eu ouvindo a voz da pessoa, nesses cantores que têm milhões de seguidores, toda hora toca na rádio, eu falo, poxa, a minha voz não é perfeita. Mas eu sinto que ela é bem melhor que a voz dessa pessoa cantando. Entendeu? Imagina se eu tivesse aula de canto, Vaz, se eu tivesse oportunidade. Fora a minha cabeça, né, Vaz? O Vaz só sabe que eu sou uma pessoa extremamente criativa. Então, na hora que eu chego pro Vaz, eu falo as minhas ideias de creepy, o Vaz fica de boca aberta. Acho que o Vaz deve olhar e pensar, poxa, imagina se o fã tivesse oportunidade de transformar isso. Claro que não da forma que eu falei, né, Vaz? Porque aí já seria o creepy e as músicas de outras pessoas. Mas coisas minhas. Eu acho que através dessas coisas de outras pessoas, e eu falando pra ele, ele já tem uma possível ideia de, imagina como se o fã tivesse a oportunidade de criar as próprias músicas, de poder dar creepy pras próprias músicas. Sairia muita coisa criativa na cabeça do fã. Então, é a questão da pessoa ter talento, gente. Sempre é talento. Sabe? Não é questão de seguidor nem nada. É talento. Entendeu? Tem gente que tá aí ganhando milhões, não tem um pingo de talento. E tem pessoas aí que não tem. Não tem seguidores que são muito talentosas. Muito talentosas. Entendeu? Eu entendo a Suzana, gente. Eu acho realmente que algumas coisas que ela fala nessa matéria especificamente estão meia certa. É porque assim, gente, eu não concordo 100% com ela, porque como eu falei, não é a questão da pessoa vir na internet. A questão é, a pessoa tem talento pra fazer aquilo? Porque tudo, Watson, o pessoal que me assiste, é questão de talento. Se a pessoa tem talento, a pessoa pode sim instalar. Até porque hoje em dia, como eu falei, né, tem várias pessoas aí que são multiprofissões. A galera tá na internet, também tem uma outra profissão. Tem gente que é digital influencer, influencer, mas também é autor, também é atriz, também é cantor. Sabe? Hoje em dia tá muito assim. E antigamente também era assim, né? Quantos e quantos autores aí, gente? Eram autores e cantores? Sidney Magal, Fábio Júnior, sabe? Então, tipo, se a gente for olhar lá atrás, já existia essa coisa aí de ai, não é autor, mas tá fazendo novela. Então, a gente tem que parar pra analisar, não isso, mas sim o talento. Se a pessoa trabalha com o digital, mas ela tá talentosa pra fazer uma novela, ela pode estar ocupando aquele espaço. Pode não ser a protagonista da novela? Pode não ser. Mas pode ser um personagem ali, né, pode ter uma importância ali. É como eu falo sempre, eu acho que o erro da escalação da Rafa não foi a escalação da Rafa, foi ter dado um papel grande à Rafa. Eu acho que em Família é Tudo tem vários outros personagens ali que poderia ser um papel da Rafa Kalimann, né, mas eles escalaram justo a Jéssica. Mas fazer o que, né, gente, né? Quem escalou é quem é realmente o errado, não é a Rafa, não é o Daniel Ortiz, não é a Grobo, é quem escalou, porque viu uma pessoa ali que tinha uma certa dificuldade por estar iniciando e colocando ela no papel de destaque. Poderia ter começado num papel menor, como a Grazi começou em Páginas da Vida, mas enfim, né, fazer o que? Você concorda ou discorda com a Suzana? Comente aqui embaixo.